Os druidas foram os povos de origem indo-europeia, que habitavam extensas áreas da Europa pré-romana. Eram sacerdotes do lendário povo-céu. O druidismo é uma das vertentes do paganismo. O druidismo é um caminho espiritual de natureza pagã. Todo druida é um pagão. Druidas e druidezas, ou druidizas, eram pessoas encarregadas das tarefas de aconselhamento e ensino e de orientações jurídicas e filosóficas dentro da sociedade celta. O druidismo procura buscar o equilíbrio, ligando a vida pessoal à fonte espiritual presente na natureza. A sabedoria druídica era composta de um vasto número de versos aprendidos de cor e conta-se que eram necessários cerca de 20 anos para que se completasse o ciclo de estudos dos aspirantes a druidas. As tradições que ainda existem, do que seriam seus rituais, foram conservadas no meio rural e incluem a observância do Halloween, Sanhen, rituais de colheita, plantas e animais, baseados no ciclo solar, lunar e outros. Tradições que seriam partilhadas pela cultura de povos vizinhos. Sacerdotes druidas cometiam antropofagia e rituais de sacrifícios humanos. Eles sacrificavam presos e prisioneiros aos deuses. Existiam seis classes diferentes de druidas. Druida Briefen eram considerados os juízes. Druida Phyllid, alguns desses diziam ser descendentes diretos do cosmos. Era a mais alta classe dos druidas. A sua função era o contato direto com o cosmos. O lendário mago Merlin era um druida Phyllid. Aos druidas Phyllid eram concedidos os poderes e status de sacerdotes, juízes, curandeiros, conselheiros, poetas e cantores. Druida Liang. Estes eram os curandeiros ou médicos. Normalmente passavam mais de 20 anos em seus estudos antes de praticarem tal ofício. Possuíam especializações entre si. Usavam ervas em geral e praticavam cirurgias. Druida Bardo. Tinham como função apenas memorizar e repetir a história dos celtas que lhe haviam sido contadas por outros celages. Druidas poetas. Estes decoravam a história contadas pelos druidas celeide, pois era preciso que druidas poetas as aprendessem e contassem ao povo. A principal função desta classe era manter viva a tradição celta.